E aí, caramba, vixi, eu tô bem com sono eu acho já hein, mas vamos lá de novo. E aí brothers, tranquilidade e rapaziada, seguinte mano, hoje vou fazer uma loucura aqui. Eu tô aqui no barracão, já são meia noite e 32 e eu pensei o seguinte, já que eu tô aqui até essa hora, tô aqui o dia inteiro, por que não passar uma noite aqui né mano? Então eu acho que eu vou fazer isso, eu vou dormir aqui no barracão hoje. Tô gostando tanto de ficar nesse lugar cara, que eu vou ter que até dormir aqui, que eu vou falar pra vocês mano. Que coisa da hora véi, é uma satisfação que eu tô sentindo assim mano, muito, muito intensa assim, muito legal a sensação que eu tô sentindo. Ó, pra vocês verem que foi do nada mesmo essa ideia, eu tô aqui editando um vídeo pra vocês e veio na cabeça dormir aqui, porque acabei de terminar o vídeo, vou voltar pra renderizar aqui e eu não queria ir embora, eu queria ficar aqui. Mas não tem mais nada pra fazer rapaziada, tipo mano, já lavei tudo aqui, já lavei o carro, já inserei o carro, as ferramentas já estão no painel, os banquinhos já estão posicionados aqui, tá tudo bonitinho. Então mano, pra mim ficar mais tempo aqui, eu vou, eu vou tirar um descanso aqui velho, eu vou dormir aqui no barracão hoje, na minha oficina né mano. Então, então vamos ver como é que vai ser dormir aqui, se for legal eu vou montar até um quarto pra mim ali atrás. Tô zoando rapaziada, não, não vamos misturar trabalho com casa né mano. Tô gravando o segundo vídeo de hoje, eu, hoje eu já lavei, vou aqui, já inserei, já lavei aqui o barracão e agora eu vou dormir aqui. Tô com o narguilhizinho montado aqui, tava editando sossegado na poltrona do papai, poltrona da hora. Aqui a rapaziada tá bem confusa ainda, querendo saber, eu já expliquei em todos os vídeos, mas vou explicar de novo mais uma vez. Aqui vai ser o canto pra moto rapaziada, vou fazer as motos, eu vou fazer aqui. A moto né, minha titã, que no caso amanhã cedo, eu já vou buscar ela lá pra continuar os vídeos dela, começando a desmontar, fazendo várias coisas e tal. Foi até por isso que eu resolvi dormir aqui, porque amanhã cedo eu vou ter que tá aqui mesmo pra pegar minha moto, porque é aqui perto. Então, vou dormir né mano, vou dormir aqui. E pra rapaziada que vem me perguntando a minha moto, eu achei ela, tá na opção do padre Ricardo, eu tinha esquecido que tava lá. Eu esqueço essa moto velho, não sei o que acontece comigo. E amanhã a gente vai trazê-la pra cá pra começar os projetos, tá meio bagunçada ali, mas a gente vai dar um talentinho depois, tá? Evoque tá aqui, não sei se eu vou dormir dentro dela, se eu vou juntar esses banquinhos e dormir nos banquinhos. Não sei ainda o que eu vou fazer, eu acho que vou juntar os banquinhos e colocar, sei lá, em algum lugar que não venta tanto. Vou mudar Evoque de lugar também, vou colocar ela lá pra não entrar tanto vento, bem aqui assim ó. Não vai entrar vento demais, tem as janelinhas quebradas. Pra não ficar tão frio, que eu não trouxe coberta, não trouxe nada, tá ligado? Então a gente precisa de um lugar meio quentinho. Deve ter alguma blusa, alguma coisa indo cá. Vamos ver mano, eu acho que vai ser legal dormir aqui hoje, tô gostando bastante de ficar aqui. O vídeo já tá renderizando aqui, meu, os computadores renderizam muito rápido. Não sei se vocês conseguem ver, mas ó, 4 minutos pra renderizar um vídeo de 10 minutos. Vai ser muito rapidinho. Tem computador bom aí, que não renderiza rápido assim, mano. Computadorzão top. O meu aqui é um notebook gamer, tem um processador Core 7, de 8ª geração. E uma placa de vídeo GeForce GTX 1080 Ti. Acho que é Ti esse aqui, se não me engano. Mas bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pallets aqui e vou juntar eles, os três, pra fazer a minha cama, né rapaziada? Eu vou fazer a minha cama, não sei onde eu vou fazer, acho que eu vou fazer a minha cama mais ali, ó. Aqui é menos vento, sei lá. Mas tem muita tranqueira aqui, não vou dormir no meio do lixo, né? Então, vamos colocar em algum cantinho melhor aqui. Já sei o que eu vou fazer, vou manobrar meu carro, vou colocar meu carro bem ali e colocar ali e vou dormir ali. É isso mesmo. É isso mesmo rapaziada, eu vou colocar os pallets ali e fazer uma caminha bem legalzinha. Fica vendo o que eu vou fazer. Bom rapaziada, como vocês podem ver, minha cama tá pronta. Ficou meio que um desnível aqui, mas eu acho que nada não. Vou deitar nela pra fazer o teste de qualidade. Bom, vamos ver se ficou confortável. Se não estiver tão confortável, eu vou dormir no carro, tá ligado? Não sei se vai estar muito vento, sei lá. Mas se não estiver tão confortável, eu vou dormir no carro, rapaziada. É, ficou bom não. Ficou bom não porque tá faltando pallet aqui, ó. Então tá bem... Pô, não tá... Eu não tô inteiro aqui na cama, né? Cama improvisada. Eu vou dar uma dobrada no carro, vou colocar o carro aqui, meio que fechando aqui. E pra gente ver se fica um lugar confortável pra dormir. Se não ficar com... Nossa, parça. É aqui que eu vou dormir mesmo. Vou pegar aquela poltrona de lá, vou colocar aqui e vou colocar o carro a gente atravessar. Fica vendo, rapaziada. Vai ficar bem top. Bom, rapaziada. Manobrei o carro aqui. Acho que vai dar bom. Agora eu vou colocar aquela poltrona aqui, ó. Quando eu coloco os pés nela. O carro vai ficar me tampando aqui. Ninguém vai ver que eu tô aqui. Ninguém vai ver. Quem que vai vir ver também? E olha o brilho que ficou esse carro, mano. Cê tá maluco, hein? Não, não é manchinha não. Os bancos por dentro mesmo. A hora que apagar a luz vai... Nossa, cê tá doido. Olha isso aqui, ó. Deu um talento no carro. Só aquele pneu que tá muito feio. Mas é isso aí, mano. Que sensação da hora de ficar aqui. Tô feliz pra caraca, velho. Então eu vou pegar a poltrona ali pra colocar aqui. Pra ficar melhorzinho pra gente dormir, né? Rapaziada, cansei. Mas ficou assim, ó. Coloquei o sofazinho aqui. A caminha tá aqui. Vamos ver hoje que eu vou colocar vocês. Que dá pra ver certinho eu. Vou colocar vocês aqui, ó. Vou colocar vocês aqui e vou deitar lá pra vocês verem. O que eu vou dormir é o contrário. Eu vou dormir com a cabeça aqui nesse pétrona. Eu já certo com vontade cedo. Nossa, moleque. Eu vou aqui em size, isso é louco. Estou aí, rapaziada. Boa noite pra vocês, que eu vou dormir aqui, hein. Olha que da hora. Pois bem, galera. Já troquei de roupa aqui. Já coloquei um moletomzinho. Opa, quase caiu a câmera. Segura, Miguel doido. E aqui, ó. Calça, moletomzinho. É isso aí. Vamos apagar as luzes ali. Colocar a bateria da câmera pra carregar. Tracar o portão, mais importante. Passamos o cadeado. Agora vamos apagar as luzes. Meu Deus. Será que eu vou conseguir chegar até o carro? Vou. Vou conseguir chegar até o carro. Por que que eu vou conseguir chegar até o carro? Porque eu coloquei o ring light. Ring lightzão. Preparado pra gravar a gente. E é isso. Vamos deitar aqui. Vamos colocar vocês em algum lugar. Vamos colocar vocês aqui. Então é isso, galera. Vamos dormir. Que Deus abençoe a nossa noite. E vai ser legal, cara. Dormindo num ambiente que eu estou gostando muito de ficar. Bom, pessoal. Arrumei todas as coisas aqui. E agora eu vou dormir, né, mano? Vou tirar aquela sonequinha. Então, rapaziada. Amanhã cedinho eu volto aí com vocês. Bom, rapaziada. Não estou me sentindo muito confortável dormindo aqui, não. Faz muito barulho esse lugar. E, tipo assim, a telha estrava. Faz barulho no portão. É esquisito, mano. Vou dormir dentro do carro que eu me sinto mais seguro. A cama aqui não está muito boa também. Não está meio dura. Mas meu carro está aqui. Então, gente, eu vou dormir dentro dele. É melhor. É gostoso também porque é mais confortável, né? Você está doido. Eu estava quase dormindo aqui. Não sou eu disparar um alarme por aí. Eu fico meio a cinco pé atrás. Mas eu vou dormir dentro do carro trancado. Melhor para mim não ter que ir embora. Meu Deus do céu, que sono. Bom, gente. Resolvi deitar aqui dentro do carro. Me sinto mais seguro aqui dentro. É mais confortável também. Estou naquele banquinho. Estava duro. Rapaz do céu. Agora coloquei uma rafadinha aqui, ó. Sem contar o banco do carro, né? Então, vou dormir aqui mesmo. Vai ser bem melhor. Ai, meio ruim também, mas é melhor. É isso aí. A câmera está carregando. Estou gravando com o meu celular. E quase que não consigo dormir aqui, hein, rapaziada. Agora eu acho que eu vou conseguir. Então é isso. Boa noite e até amanhã. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Acabei de acordar aqui. Mano do céu. Acordei só porque o Ricardo me ligou, buzinou, sei lá o que ele fez. E aí? Não é só você de casa, filho. Nada. Eu vi... Eu estava aqui editando. Olha a zona que eu fiz aqui, viado. Eu peguei todos os banquinhos daqui. Olha a cama que eu fiz. Chega aí pra você ver. A mãe dele mudou ele embora, Ricardo. Eu chego na casa da manhã e a manhã falou... Não, viado. Dali mesmo, ali mesmo. Eu tampei eu ali, ó. Nossa, meio que ele estava bem confortável. Não, mas daí, tipo assim, eu tava aqui... Tinha os colchonetes aqui, né, mano? Aí começou a fazer muito barulho, viado. Aí eu fui dormir dentro do carro. Mas achou uma assombração aqui pra mim? Não sei, viado. Fiquei com medo da porra. Aí eu fui dormir dentro do carro. E eu falava pra vocês, eu só acordei porque o Ricardo chegou aqui. Senão eu tinha emendado hoje, eu achei. Você é louco, eu tô com o meu corpo todo louco. Ah, deu meio-dia já? Então, meio-dia? É. Tá porra, louco, meio-dia. Isso que eu tava nem confortável. Agora vem cá, mas é só uma coisa. Eu não dei dormir aqui. Ah, não, não, não. Isso aí tinha acontecido ontem. É, ontem. Você veio dormir aqui com a mão. Trincou a roda, trincou a roda. Trincou a roda. Amanhã eu não vou de casa. De nada, trincou a roda. Trincou a roda, já tinha mostrado no vídeo. Você tá doido. Mano, eu tô muito cansado ainda. Acho que eu vou ter que voltar a dormir, ó. Tô baiano. Você é louco. Eu ia buscar minha moto hoje cedo lá no lado do seu pai? Lá no... Tá lá fora já esperando. Tá lá fora? Ih, caralho. E acabei dormindo até mais tarde. Oi, eu mandei. Ei, cabeça, hein, mano. Mas, rapaziada, é isso aí. Consegui dormir aqui, mano. Tava com um pouco de medo. Mas, assim, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.